A Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Prefeitura de Esperantinópolis, realizaram uma grande ação no Centro de Saúde Ed Wilson Amorim Bruce, chamando assim a atenção de todos para a conscientização sobre o câncer de mama. Um evento muito importante, eu estou muito feliz em estar aqui hoje, acrescentando de alguma forma para a importância mesmo do diagnóstico precoce do câncer de mama. Então isso aqui para nós é motivo hoje de muito mesmo alegria, a gente está podendo participar de um evento como esse. Só tende a ganhar mesmo o município, a população, as mulheres, que é muito importante mesmo. A gente está reforçando o diagnóstico precoce dessa doença que tanto acomete as mulheres. Então assim, hoje nós estamos muito alegres, estamos todo mundo muito contente, que vai ter muita informação boa aqui para a gente ser partilhado. A ação lotou o Centro de Saúde, onde mulheres e usuários atentamente ouviram os profissionais que se reuniram para realizar exames, consultas e palestras. Dona Antônia Cândido tem 59 anos. Ela reside no povoado Palmeiral, ficou sabendo da ação e veio realizar seu primeiro autoexame. Aqui a proposta no Centro de Saúde a gente fez para fazer o exame das mamas das mulheres, principalmente aquelas acima de 50 anos que nunca fizeram exame, ou que nunca fizeram ultrassom, que nunca fizeram a mamografia. E primeiro teve a palestra sobre a importância do câncer de mama. E agora a gente está fazendo o exame e mais tarde a gente vai fazer as ultrassom das mamas, principalmente aquelas que a gente detectar que tem algum nódulo, algum cisto. Então a proposta foi essa de captar principalmente as pessoas que realmente precisavam, que nunca tinham feito o exame das mamas. E hoje a senhora vê que é importante você, todas as mulheres, terem esse conhecimento da prevenção. É, a ave maria, mulher, isso é uma coisa boa demais para nós, porque a gente não sabe o que é que tem, né? Consultas, exames e um atendimento excepcional foi o que os usuários da saúde acompanharam de perto. Nós ficamos muito felizes em saber que há uma resposta das mulheres de Esperantinópolis, que aceitam o convite, sempre que são convidadas para participar de momentos como esse, da ação do antropocose, elas respondem de forma satisfatória e vêm ao encontro, porque vem a responsabilidade do município em estar ofertando esses serviços de rastreio, esses serviços de diagnóstico precoce, esse serviço de oferta, de consultas, exames, que é muito importante para que a gente tenha uma população bem assistida. E hoje nós temos aqui a brilhantando nosso evento, a nossa ginecologista, que está abrindo essa rodada de conversa para que as mulheres saiam daqui bem mais esclarecidas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto